Nessa aula, pessoal, nós vamos conhecer a propriedade Opacity ou Transparência. Na verdade, a gente já até viu em outra aula essa propriedade, mas agora a gente vai dar uma atenção especial para ela para mostrar também alguns efeitos que a gente usa com essa propriedade de Transparência, certo? Eu vou apagar aqui esse conteúdo que a gente fez na última aula e eu quero, inclusive, aproveitar e mostrar para vocês um recurso bem interessante de quando a gente trabalha com imagens, que é um site chamado LorenPixum. Olha que curioso, quando a gente usa os parágrafos, a gente usa o Loren, o LorenY, que é aquele textinho para os parágrafos. Existe um site que faz mais ou menos a mesma coisa, como se fosse um LorenY, mas para imagens, ou seja, quando você precisa de imagens aleatórias para colocar num projetinho de teste ou alguma coisa assim, uma imagem que você já precisa de um tamanho específico, você pode usar o LorenPixum, que é como se fosse assim o LorenY de imagens, né? O site é pixum.fotos, esse é o endereço, pixum.fotos, e ele funciona bem fácil. É só você passar nessa URL, ó, pixum.fotos, o tamanho da imagem que você quer, na largura e na altura, usando aqui pelas barras na URL. Então, por exemplo, aqui, ó, voltando aqui para o meu projeto, ó, eu vou colocar aqui uma tag em img, src, igual, vou lá no meu LorenPixum, posso pegar aqui uma imagem com tamanho 200 por 300, né? Então, 200 de largura por 300 de altura, ou então, se eu pegar aqui só 200, ó, pixum.fotos barra 200, eu vou dizer que eu quero uma imagem quadrada de 200 pixels. Eu coloco aqui no meu src e fecho a minha tag de imagem. Olha só que interessante, ele já vai colocar uma imagem para mim, aleatória aqui, com esse tamanho quadradinho, certo? Então, esse é um link bem legal de imagens que você pode usar, como se fosse um LorenY, né? Só que para imagens, que é bem prático, bem fácil, e como você pode passar os parâmetros aqui direto pela URL, você também pode já testar com tamanhos de imagens diferentes, é bem legalzinho para a gente usar isso aqui. Então, um recursozinho a mais aí para ensinar para vocês, certo, pessoal? Então, para a gente poder trabalhar com a nossa propriedade opacidade, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu vou colocar três imagens aqui, ó, com esse nosso pixum.fotos, né? Só três imagenzinhos, uma do lado da outra, com 200 pixels de largura, só para a gente ter aqui um exemplo. A propriedade opacidade, ela serve para determinar uma transparência num elemento. Então, eu vou chamar essa aqui, vou dar a classe aqui de IMG1, e eu vou fazer a mesma coisa para os dois, ó, IMG1, IMG2 e IMG3, certo? Então, um, dois e três. Se eu venho aqui no meu CSS, vou apagar o que a gente fez na nossa última aula aqui, se eu venho aqui no meu CSS e faço assim, ó, ponto IMG1, que é a nossa primeira imagem aqui, eu poderia determinar que ela vai ter uma opacidade, então essa propriedade aqui, opacity, opacity, que pode ser de 0.0 até 1.0, certo? Até 1, quer dizer, de 0 até 1, sendo 1 100%, quer dizer, sem opacidade nenhuma, e, por exemplo, se eu colocasse 0.1, é 10% de opacidade, 0.2, 20%, 0.3, 30%, e assim por diante, até a gente chegar lá no nosso 1, que seria um inteiro, ou seja, 100% sem nenhuma transparência. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0.9, se eu der um salvar, ó, você percebeu que ela ficou um pouquinho mais clara? Vou fazer agora com a imagem 2, aqui, a nossa imagem 2, vou colocar assim, ó, 0.7, ó lá, já ficou um pouquinho mais transparente, e eu posso pegar a minha imagem 3 e colocar 0.3, ela vai ficar, opa, aqui está a imagem 2, imagem 3, 0.3, então, olha só, os graus de transparência, essa aqui está quase 100%, essa daqui está 0, está com 70%, e essa aqui com 30%, certo? Então, a gente pode fazer efeitos de transparência. Para que que isso serve, né? Qual a utilidade disso na prática? É para a gente fazer alguns efeitinhos, tanto em imagens quanto em botões, quando a pessoa passa o mouse em cima. Então, por exemplo, assim, eu poderia fazer o seguinte, a minha imagem 1, ela vai ter aqui a opacidade dela, opacidade dela, vou deixar em 1 mesmo, tá? Que vai ser o 100% aqui, ó, deixei em 2, 1 aqui, 100%, beleza? Todas elas eu vou deixar em 100%, então. Se a gente deixar 100, tá, pessoal, sem nenhuma propriedade aqui, ele já vai ficar 100% igual, então, o default, ou seja, o padrão, já é 20% em 100%, ok? E eu poderia colocar que quando o mouse passar sobre a imagem, ó, imagem 1, over, quando o mouse passar em cima, a opacidade dela vai para 0.5, por exemplo. Vou dar um salvar, olha o que vai acontecer, ó, quando eu passo o mouse em cima, ó, repara que ele faz um efeito usando a opacidade como um efeito para mostrar que eu estou passando o mouse sobre aquele elemento, certo? Poderia ser 0.9 para dar uma diferença bem de levinho, ó, ó, tem uma diferença bem de levinho, tá vendo? Isso é legal, pessoal, para a gente fazer efeitos, principalmente quando a gente colocar o mouse sobre ele, né, a opacidade, eu vou colocar aqui 0.5, por exemplo, bem mais forte a opacidade, ó. Então a gente pode fazer isso, certo? Isso a gente pode fazer não só com imagens, tá? A gente poderia fazer isso com botões também, para fazer efeito num botão. Então eu vou fazer aqui, ó, bem rapidinho um botão, um botão bem simples, vamos colocar um href, apontando para lugar nenhum a classe, botão, aqui eu vou escrever botão, beleza? Nós temos aqui o nosso link, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse botão, opa, botão, assim, sem acento, né, botão, nós vamos fazer dele um padding de 15 pixels, vamos colocar um background green, uma cor white, certo? Fizemos um botãozinho aqui, vamos colocar ainda um decoration known, um text decoration, né, text decoration known, beleza? Fizemos um botão, e aí a gente pode fazer que quando passar o mouse em cima, né, botão over, a opacidade dele vai para 0.9, aí o que que acontece, ó, fica um efeito quando a gente passa o mouse sobre o nosso elemento, né, eu teria que colocar aqui a nossa tag A, aqui o nosso seletor, e aqui também esqueci do seletor, né, botão A, ou melhor, A, botão, assim, isso, aqui é o contrário, ó, A, botão over, é primeiro o seletor, depois a classe. Tô dando espaço a mais aqui, espaço a mais, agora sim, tava com os espaços a mais aqui, tem que deixar ele assim grudadinho, né, pessoal, o nosso seletor, então, o A, a classe, e aí certinho, o que que acontece quando passar o mouse em cima, aí ele vai fazer esse efeitinho aqui, até achei engraçado aqui, deixa eu colocar a opacidade como sendo 1, porque ele não tá pegando o preenchimento, Ah, eu acho que é porque ele tá sobre o outro lá, né, pessoal, deixa eu dar uns BRs aqui, ó, só pra gente afastar do de cima, aí, agora sim, ó, passei o mouse em cima, ó, ficou ele todo já certinho, como eu tinha o outro lá que tinha um efeito de opacidade, parecia que ele tava pegando a parte de cima do botão, mas era por causa do outro elemento, certo? Então, beleza, a opacidade faz isso, faz esse pequeno efeitinho aqui que a gente pode tá utilizando em botões, e imagens, né, a gente pode fazer assim, fica bem legal o efeito. Só lembrando que quando a gente usa uma propriedade, é, opacidade, tudo que tiver dentro daquele elemento vai ser, é, opaco, né, vai ter uma certa transparência, então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui embaixo uma div, só pra exemplificar pra vocês, vou colocar aqui, transparente, tá, uma div chamada transparente, e aqui eu vou colocar um pelóren, pra gente ter um texto. Então, eu fiz uma div chamada transparente aqui. Se eu vir aqui no meu estilo e colocar aqui assim, ponto transparente, que é o nome da div, eu vou colocar assim, um background, azul, e a cor do texto eu vou colocar branco, certo? Ó, então ficou azul com branco, ainda vou colocar um padding aqui pra dar, vamos deixar ele um pouquinho mais bonito, de 40 pixels, ó, só pra ficar certinho. Se eu determinar que a opacidade desse meu elemento vai ser 0.5, por exemplo, e eu salvar, olha só, todo ele ficou transparente, tá vendo? E o que que acontece? O texto que tá aqui dentro também vai ser afetado por essa transparência, ok? Então, a transparência, ela vai pegar todos os elementos que estiverem dentro daquela tag. Então, por exemplo, essa minha tag aqui, como é transparente, o texto dela também ficou com transparência. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa propriedade nessa questão aí. E outra coisa, ó, como o botão tava invadindo aqui a parte onde aparecer essa minha div que tem transparência, você vê que parece que ela pintou o botão, mas na verdade é que o botão tá atrás da transparência do meu elemento, né? Então, dá esse efeito bizarro aqui. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem. Vou dar uns BRs aqui, ó, que daí resolve isso daí, ó. Como ele foi mais pra baixo, né? Resolveu isso. Se eu não quisesse dar os BRs, como a gente tem uma div que é do tipo display block, a gente poderia dar um margem top também pra afastar desse daqui e não ia ter problema. Beleza? Mas só pra vocês entenderem, então, o conceito aqui de transparência, né? Que a gente tem, então é bem legal pra gente usar com imagens, com botões e com cuidado, né? Quando a gente for usar em elementos como divs e textos pra não atrapalhar a visualização dos nossos usuários. Forte abraço e até a próxima aula. Até mais! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo sobre programação web. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.